A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é a luz do meu caminho. Luz do meu caminho, meu Deus. Olá, gente, amiga. Eu queria abrir o programa mandando um abraço muito especial aos nossos companheiros de tratamento lá na CAEX. Vocês que nos escutam todos os dias, que estão aí mandando o seu WhatsApp para a rádio, respondendo as perguntas, que estão aprendendo a ler a Bíblia. Vocês que estão aí junto conosco nesse tratamento, buscando ser homens novos, vida nova. Eu queria deixar um carinho muito especial e pedir mais uma vez que Deus encha essa casa de bênçãos e que nós tenhamos força de seguir o nosso tratamento com o nosso lema só por hoje. E seguindo, então, o livro do profeta Isaías, queria que vocês abrissem a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 40, lá no versículo 12. Não precisa nem citar, né, que a barbadinha da pergunta do último programa foi simples, né? A comparação de Javé com o pastor que cuida com carinho do seu rebanho, das suas ovelhas e tal. Mas tá, então vamos dar sequência. Agora no capítulo 40, versículo 12. Tá com a Bíblia aberta aí? Vamos. E você, Gabi, com a sua Bíblia cor-de-rosa, que acabou de ganhar de aniversário aí. E aí, Gabi, abre aí. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem foi que na concha da mão calculou toda a água que há no mar? Quem mediu a palmos o céu? Quem pôs no alqueire todo o pó da terra inteira? Quem calculou o peso das montanhas ou pôs as serras na balança? Quem terá orientado o Espírito do Senhor? Quem lhe apresentou o seu conselheiro? A quem pediu ele um conselho que o fizesse entender? Ou que lhe mostrasse o caminho da justiça? Ou instruísse no conhecimento e ensinasse-te a raciocinar? As nações são uma gota no balde. Não pesam mais do que uma poeirinha no prato da balança. Os continentes não passam de um grão de areia fina. A floresta do Líbano não bastaria para acender o fogo. Todos os seus bichos não dariam para o holocausto. As nações todas diante dele são como se não existissem. Não contam mais do que o nada e o vazio. Com quem imaginais que Deus se parece? A que imagens podereis compará-lo? Olha que interessante. Sempre que eu leio esse texto do profeta Isaías, eu fico pensando como que a gente, com as nossas diversas igrejas e denominações diferentes, religiões diferentes, como é que a gente quer mandar nos outros, né? Como é que a gente quer obrigar o outro a acreditar no que a gente acredita? Isso eu acho uma coisa muito maluca. Então, de repente, porque o meu pastor ou meu padre, sei lá, falou alguma coisa, eu entendo que aquilo é a verdade absoluta e que só ele que está certo, todo mundo está errado e saio aí até agredindo os outros e falando mal, querendo converter os outros no tapa. Primeira coisa que você tem que entender claramente é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou dizer. não é possível você obrigar alguém a crer em algo. Você pode, na base do chicote, até obrigar alguém a fazer um determinado serviço para você, a andar daqui até ali, a mudar de lugar, isso você pode. Mas você nunca vai conseguir obrigar alguém a crer em algo. Ele pode até dizer para você que está acreditando, para você parar de bater nele ou de perturbar e tal. Mas você nunca vai saber se ele está acreditando ou não. Porque isso é uma coisa interna. Então, às vezes, eu fico pensando, nós somos tão limitados, já diz aqui o segundo Isaías aqui, né? A quem que nós vamos comparar o nosso Deus? Ao mar e tal? E eu me lembro sempre de uma comparação que eu acho linda, que é o seguinte, tudo aquilo que eu sei de Deus, talvez depreenche o meu copo de água. Então, se eu estiver na beira do mar andando, eu vou pegar o meu copo e vou encher ele de água do mar. Aquilo é tudo que eu consigo entender e saber de Deus. Mas o mar continua lá. Deus é muito maior que isso. E ele está lá superando e superando infinitas vezes tudo aquilo que qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer padre, pastor, etc., possa dizer dele. Deus é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa dizer dele ou crer dele. Portanto, vamos ter a humildade de filhos de Deus, daqueles que nada sabem, mas que tentam, dentro do possível, dentro do possível, seguir os mandamentos que ele ensinou. Pergunta. No capítulo 40, ainda, de Isaías, dê uma lida nos versículos 27 até 31, capítulo 40 de Isaías, e mande o WhatsApp para a rádio dizendo o seguinte, a quem ele compara os que esperam no Senhor? O que acontece com aqueles que acreditam em Deus, que esperam no Senhor? Tua palavra é luz no meu caminho Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73 984 13 54 73 Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32 837 454 ou mande um WhatsApp para 984 14 6806. Frank Chapeamento e Pintura. Rua 1, loteamento 4 de agosto, Rua 1, loteamento 4 de agosto, Rua 1, loteamento 4 de agosto, Rua 1, loteamento 5 de agosto, Rua 1, loteamento 5 de agosto, Rua 1, loteamento 5 de agosto, Obrigado.